No século XVI, Martim Lutero inventou de protestar contra a igreja católica, dizendo que só vale a escritura. Então, com isso, deu livre interpretação para o texto. Então, hoje, qualquer pessoa que é analfabeta de pai e mãe pega uma bíblia e se diz pastor ou pastora. Agora, quem são as ovelhas guiadas por ele é que eu não entendo. Tem que ser pior que eles, né? Ah, não pode julgar as pessoas guiadas por ele. Pode? Lógico que pode, porque pode um cego guiar outro cego? Mas quem perguntou foi Jesus. Não. Pronto. Por que eu vou atrás de uma pessoa que não entende absolutamente nada e acredito que o que ela está dizendo é verdade? E por que a gente precisa tanto de sinais? Por que a gente precisa tanto de apocalipses? Por que nós precisamos tanto de gurus? Que busca é essa sempre de achar um salvador para tudo? O salvador é Jesus Cristo, todo o resto é invenção. Pô, mas a hora que fala isso, a gente está excluindo todas as outras religiões, não? Por que a gente está falando isso só dos calvinistas, só dos evangélicos? A gente acaba excluindo as outras, as matrizes africanas, os ateus. Aí nós temos que entender a prática da religião. Porque o Cristo, ele deu o ensinamento. Ele não chegou à palavra de Cristo. Existem lugares no mundo que não conhecem Jesus Cristo. Bisão!